Olá, o programa Ponto Segue na TV Assembleia e mais uma edição inédita. Eu sou Paulo Roberto Cândido, um homem de 1,79m, 79kg, pele parda, cabelos e olhos castanhos. Estou aqui utilizando meus óculos escuros, estou de paletó preto, uma blusa cinza grafite. Estou aqui diretamente da Sociedade de Ascensos Cegos para gravar essa maravilhosa entrevista, que com certeza vai ser com o Emerson Damasceno, que é o presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, do CONDEFOR. É coordenador especial da coordenadoria da pessoa com deficiência de Fortaleza. Ele vai acreditar também na presidência do Conselho de Direito da Pessoa Autista, do Conselho Federal da UAB. E ele mesmo vai falar mais de outras atividades que ele vem fazendo. É, mas seja bem-vindo ao programa Ponto Segue. Muito obrigado, Paulo. É muito bom estar aqui com você. Parabéns pelo programa. Parabéns também à TV Assembleia. Eu sou um homem branco, cis, de 52 anos. Eu estou na minha cadeira de rodas, né? Tenho paraplegia, cabelos castanhos curtos relativamente, uma barba um pouquinho maior, grisalha. Estou de calça jeans, sapato preto e camisa azul com vários anéis aqui nos dedos. E não estou com a minha indumentária mais formal, né? De advogado. Mas, enfim, é muito bom estar aqui. Eu agradeço demais o convite. É, mas o programa Ponto Segue, ele veio para trazer esse espaço, esse diálogo, né? Sobre acessibilidade, sobre inclusão. Acredito que muitos assessores de deputados, né? Candidatos à Prefeitura de Fortaleza vão nos acompanhar. Porque vamos falar sobre justamente inclusão e acessibilidade. Nós sabemos que existe uma lei, né? A lei da PADEF, né? Que é a lei de atenção à pessoa com deficiência em Fortaleza, que foi instituída na época da prefeita Luziane Lins. E essa lei é muito interessante, porque ela criou o conselho, né? Ela trouxe a criação também de um fundo de promoção da pessoa com deficiência. Então, nós temos boa legislação, né? Na sua opinião, você como advogado, como é que está a nossa legislação com relação à pessoa com deficiência? É, no âmbito municipal, a gente tem, na verdade, são duas leis diferentes. Você tem a lei que criou o PONDEFOR, né? O conselho municipal, salvo engano, 9740, também em 2011. A 8688A, que criou exatamente a COPEDEF, também em 2011. Ela cria exatamente a PADEF, né? No âmbito estadual, municipal, temos também o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência. Temos outras legislações aí. A própria lei que criou o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos, de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. No âmbito estadual, recentemente, para citar apenas um aqui, o Estatuto Estadual da Pessoa com Té, com Autismo, né? A pessoa autista foi sancionada pelo governador agora no final do ano passado. E no âmbito federal, temos a Convenção, que acho que é a nossa lei maior, que está ao nível de emenda constitucional, Lei Brasileira de Inclusão, Lei Berenice Piana. Enfim, eu acho que o Brasil tem um arcabouço jurídico muito moderno, né, Paulo? Com toda certeza. Muito moderno, mas a efetivação dos nossos direitos, eu acho que é o grande desafio hoje. A gente, eventualmente, com uma sintonia fina aqui e ali, no âmbito municipal, estadual, ou mesmo federal, a gente demanda algumas leis, isso é fato, mas, além disso, a gente tem que lutar para que o que já está garantido, já foi conquistado, ele seja, de fato, se torne realidade, porque as acessibilidades ainda, há muitas falhas, e a acessibilidade é um meio para se chegar ao fim, que é a finalidade principal, que é a luta contra o capacitismo, que é estrutural no país, e a inclusão nossa, né, como pessoas com deficiência. Então, a gente tem que garantir que essa legislação toda, robusta e moderna, ela seja, de fato, efetivada para que a gente tenha o gozo pleno dos nossos direitos como pessoas com deficiência. É, mas eu sempre achei que a política pública da pessoa com deficiência, ela deveria ter um orçamento também mais robusto, né, eu sempre também pensei em uma secretaria, né, que pudesse abrigar essa política pública, a gente sabe que a Secretaria de Direitos Humanos é uma secretaria que tem um guarda-chuva muito amplo, né, são muitos direitos humanos para dar conta. E a pessoa com deficiência, ela tem algumas especificidades, né, por exemplo, a pessoa cega, a pessoa que tem dificuldades de locomoção, enfim, audição, né, às vezes tem uma necessidade que são próprias da deficiência. Você acha que seria interessante a gente pensar em algum momento, ter uma secretaria de inclusão de acessibilidade como tem já em algumas cidades do Brasil? Isso ajudaria essa efetivação dessa política pública? É, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é interessante, eu diria que é fundamental. Já há no âmbito municipal a previsão, através do Fortaleza 2040, que foi uma constituição coletiva e muito acertada, para até o final deste ano de 2024 que se chegue à Secretaria de Inclusão e Acessibilidade para Pessoas com Deficiência, no município de Fortaleza. Eu penso que no estado do Ceará a gente teve agora recentemente uma divisão entre a coordenadoria da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, mas eu penso que é muito pouco, porque nós estamos falando na região do país com o maior percentual de pessoas com deficiência. A região Nordeste é a maior, com mais de 10% de sua população com algum tipo de deficiência, segundo dados da PNAD 2022, dados mais novos que nós temos. Não temos ainda toda a consolidação desses dados, através do que foi o resultado do Censo 2022, mas estamos falando aqui do segundo maior estado da região Nordeste do país, proporcionalmente com o maior número de pessoas com deficiência. O estado do Ceará só está atrás do estado de Sergipe, que tem cerca de 12%, o Ceará quase 11%. Então, eu acho que é essencial que tenhamos, não só no estado, como principalmente a capital, nós somos a quarta maior capital do país, tenhamos uma secretaria voltada à inclusão de pessoas com deficiência, com orçamento, com estrutura. Isso é uma afirmação que eu faço, independente de onde eu estiver. Porque, embora eu esteja hoje, por exemplo, como coordenador municipal, é uma defesa que eu faço internamente, na própria gestão, para que a gente chegue a cumprir essa meta de curto prazo do Fortaleza 2040. E espero também, como nascido e criado aqui no estado do Ceará, cearense, nordestino, com muito orgulho, que a gente tenha também essa evolução institucional no âmbito do estado do Ceará. Porque é mais de 10% da população e a gente sabe das imensas barreiras que ainda existem, e uma delas é a barreira institucional, da gente não ter uma secretaria específica. O diálogo nas gestões acaba sendo um diálogo que acaba contribuindo para invisibilizar essa pauta também. Então, quando tivermos uma secretaria específica, acho que isso vai avançar muito. Verdade. A gente até lembra o governo do estado do Ceará, que criou a Secretaria de Proteção Animal, a Secretaria dos Povos Originários, a Secretaria da Mulher. São secretarias para lidar com essa política pública do cidadão e da cidadã, a qual está subordinado nessas políticas públicas. Você lembrou muito bem o projeto Fortaleza 2040. Realmente consta em uma das metas para 2024 a criação dessa secretaria de inclusão e de acessibilidade. Acredito que a comunidade de pessoas com deficiência devam buscar a plataforma, que é a SIGA, onde mostra todas as metas, o que é que já foi concluído, quais são as previsões de concluir essas metas ao longo dos próximos anos, até chegarmos em 2040, com esse sonho de termos uma cidade com maior acessibilidade, maior justiça social, enfim, uma cidade realmente em que a gente volte a dispousar nesse som maravilhoso que nós temos. É, isso é muito importante também, você, enquanto presidente do Condéfor, que é um órgão de controle social, poder fazer fiscalização e repassar o que você verifica na fiscalização para a gestão municipal. Então, essa harmonia entre gestão e conselho e sociedade civil, ela é muito importante para que essa política pública possa ser efetivada, não é verdade? Sem dúvida. A gente teve agora... Eu sou um virtual ex-presidente porque já estamos em processo de eleição e a gente aguarda que aconteça logo a publicação do edital e uma nova composição do conselho, tanto pela gestão como sociedade civil, para a gente continuar avançando muito nessa questão de políticas públicas. Agora, o que eu posso falar de um relato rápido, a gente fez uma evolução muito grande em fiscalizações, principalmente na área de saúde e educação. A gente conseguiu botar de novo para andar a chamada fila de OPMs, que você tem órteses e próteses ali principalmente, mas também cadeiras de rodas, enfim, tecnologias assistivas, que ela estava ali com uma demora absurda e houve esse reconhecimento. A gente levou secretários, secretárias de saúde para dentro do conselho e fomos também ao encontro do conselho, com apoio da sociedade civil, e conseguimos agora, mais recentemente, ano passado, fazer uma redução drástica e colocar essa fila para voltar a andar, como tem que ser, é um direito constitucional nosso, inclusive um direito de vir de pessoas com deficiência. Se elas não têm uma cadeira de rodas, elas não conseguem chegar, pessoas que precisam da cadeira, elas não conseguem chegar a nenhum serviço público, nem a educação, enfim. Além disso, aprimorando um pouco, entrega de kits de lesão medular, por exemplo, com um programa que leva em casa, para quem tem uma mobilidade reduzida e precisa desse tipo de insumo e medicamento, como o kit de lesão medular, e houve essa melhora, e também em questões de acessibilidade mesmo no entorno. A participação do conselho, seja ele estadual, os conselhos municipais, ou o próprio CONAD, ela é fundamental e não é favor nenhum que as gestões fazem. É importante dizer que a participação efetiva das pessoas com deficiência na discussão, debate, formulação das políticas públicas é um comando constitucional que foi trazido para a nossa realidade através da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil subscreveu e ratificou. Foi a primeira convenção internacional internalizada no nosso ordenamento jurídico, após a emenda constitucional que tratou disso, para o nível de emenda constitucional. Então, por isso que a gente sempre cita a convenção. E da convenção adveio a Lei Brasileira de Inclusão, que, dentre alguns avanços, para citar apenas alguns, tem a questão de criminalização de práticas capacitistas, como, por exemplo, a discriminação. Discriminar alguém em função da sua deficiência, discriminar uma pessoa, um empregado em função de sua deficiência, você negar, cobrar valores a mais, ou então impedir de alguma forma o acesso de um aluno ou uma aluna com deficiência a um ensino, também é um crime. E todos esses tipos penais que eu me refiro, eles foram ali introduzidos pela LBI, que é a Lei Federal 3.146 de 2015, inclusive com a pena de dois a cinco anos de reclusão, com a possibilidade máxima, além de multa. Ou seja, embora sejam institutos, de certa forma, novos, mas é importante que as pessoas denunciem, procurem as instituições, as autoridades competentes para poder relatar esse tipo de situação, porque quanto mais denúncias ocorrerem, porque a gente sabe que os fatos ocorrem, e isso for judicializado, seja na esfera cível ou penal, mais a sociedade vai perceber que ela é feita para todo mundo, né, Paulo? Não é só para quem não tem deficiência, mas é para você, para mim, ou seja, para todas as pessoas que nela permeiam e habitam. É, mas você falando aí na questão do direito, a UAB tem uma comissão, né, só para tratar dos assuntos da pessoa com deficiência, de que forma a sociedade civil pode também fazer essa denúncia ou buscar essa informação dos seus direitos através dessa comissão? Pronto, temos várias comissões temáticas na UAB, mais de 100, na verdade, não lembro o número exato agora, temos a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da pessoa idosa, a Comissão da Mulher Advogada, enfim, são várias comissões temáticas. A nossa comissão, ela é uma comissão permanente, você tem o próprio site da UAB, onde lá você pega não só o endereço da sede da UAB, fica ali na Avenida Washington Soares, ali Patrulino Ribeiro, você pode ir lá presencialmente, pode enviar, ligar e se informar, pode enviar por e-mail ou por algum tipo de processo eletrônico, mas é importante destacar, pessoal, a UAB vai utilizar, ela vai atuar em demandas que tenham uma repercussão coletiva muito grande, inegável, ela pode eventualmente até aconselhar uma pessoa com deficiência em relação a questões individuais, mas no sentido de que você procure uma advogada ou uma advogada particular ou mesmo as defensorias públicas. A comissão da UAB não vai substituir um advogado ou uma advogada. Eventualmente, em questões de um impacto muito grande, pode-se tentar fazer a comunicação do processo que tem uma repercussão muito contundente e a UAB entrar com uma amica escura, amiga da corte, para poder participar de alguma forma. Mas essa judicialização, quando necessária, ela é feita através de um advogado, de uma advogada ou mesmo da defensoria pública. A UAB, entretanto, ela recebe as denúncias, mesmo que sejam questões individuais, e eventualmente encaminha a alguns outros atores que são fundamentais na nossa luta, como ministérios públicos, como os conselhos também de Estado e as próprias entidades públicas ou privadas que estão envolvidas ali. Então, de qualquer forma, a gente faz algum tipo de encaminhamento. Agora, nós sempre recomendamos que, além disso, você faça comunicação também. Quando for o caso, se for vítima de um crime, a Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa com Deficiência, que aqui na capital Fortaleza nós temos, no Estado do Ceará existe uma, ou eventualmente conselhos municipais ou ao Conselho Estadual. Enfim, existe uma rede de proteção que ela tem que ser provocada a fim de que as pessoas com deficiência não continuem se sentindo tão só como há o relato que chega para mim, enfim, e várias entidades que a gente permeia, no sentido de que achar que não tem direito algum ou que não há nenhum tipo de socorro. Então, a gente tem, a gente conta muito com, como eu falei, com o Ministério Público, não só o Ministério Público Estadual, o Ministério Público também federal, como for o caso, e outras entidades e órgãos que atuam nessa rede de proteção. Isso mesmo. Emerson, eu vou chamar aqui um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando sobre política pública de inclusão e de acessibilidade. Afinal de contas, este é o programa Ponto Cego, que vem trazer à luz essas informações importantes para a nossa comunidade. Estamos de volta com o programa Ponto Cego, hoje conversando com o Dr. Emerson Maia Damasceno sobre inclusão, acessibilidade, políticas públicas e efetivas para os nossos cidadãos e cidadãs com deficiência. Emerson, recentemente a gente tem observado que a luta das pessoas autistas, ela está crescendo, estão sendo criadas frentes parlamentares, essas crianças, esses jovens, eles estão sendo mais respeitados, está se compreendendo mais a situação de inclusão dessas pessoas. Fala um pouco sobre a sua experiência enquanto representante do Conselho Federal da OAB, principalmente trabalhando na questão do direito da pessoa autista. Sim, há uma evolução muito grande, não apenas da luta, do engajamento, das entidades, como também da própria conscientização. Eu também sou um pessoal autista, eu fui diagnosticado após 50 anos, no ano passado, tem menos de um ano, por conta até mesmo de conviver com entidades, com colegas que militam nesse assunto e eu vi algumas situações ali que eu comecei a me encaixar e tudo e foi importante para mim para poder perceber. E eu faço questão de falar, embora ainda exista uma gama de desconhecimento, de deseducação, até isso gera muito preconceito, é que as pessoas percebam que efetivamente você tem dentro do próprio espectro, você tem ali um nível 1 de suporte, até o nível 3 de suporte, você tem as suas diferenças, você enfrenta mais barreiras aqui ou ali, mas que o respeito tem que ser fundamental. Há muitas pessoas que não foram diagnosticadas até hoje, adultos já, outras já se foram, outras que nunca serão, por conta da, além da falta de acesso, mas da nossa geração principalmente, Paulo, do preconceito mesmo, que era muito grande. Então, esse movimento de, principalmente familiares, mas também de pessoas autistas, várias entidades que fazem a questão do mês de abril como um mês de afirmação, de orgulho, são fundamentais porque a gente saiu num cenário em que as pessoas eram introjetadas nelas por conta do preconceito, das barreiras, é como se elas tivessem que se envergonhar de quem eram. E isso mudou da maneira que as pessoas hoje estão se reconhecendo, diagnosticando, tendo mais acesso ao diagnóstico. O próprio diagnóstico também, ele modificou, vários especialistas e vários especialistas dizem isso, se a gente diga uma amplitude maior, você tem alguma, por exemplo, pessoas com nível 1 de suporte como eu, com altas habilidades, havia um outro tipo de terminologia e hoje está sendo tudo colocado ali na questão da definição de autismo, mas eu acho que isso é fundamental para você lutar contra o capacitismo estrutural, contra o preconceito que ainda existe e também cobrar do poder público, da iniciativa privada, como, por exemplo, planos de saúde, você cobrar a responsabilidade legal que tem de não discriminar, salvo se positivamente quando necessário, quando assim determinado, mas não discriminar as pessoas em função de sua deficiência. Então, você, com acesso às terapias necessárias, com acesso às... me refiro aqui no âmbito da saúde, com acesso também ao diagnóstico, a fim de que as pessoas possam viver em sociedade como elas são. Verdade. é muito importante a questão da identificação através do colar, enfim, o próprio efeito Sartre, criou um cartão de identificação, mas às vezes certas deficiências, aparentemente, a pessoa não consegue ter o diagnóstico, o reconhecimento ali visual. Nós que temos baixa visão, às vezes é difícil, a gente está sem a bengala e a pessoa achando que a gente está inventando aquela deficiência. a gente sabe que você é uma pessoa que tem viajado bastante também para participar de diversos eventos, inclusive fora do Brasil. Acredito em uma informação que você poderia colocar aqui para os nossos telespectadores que eu acho ela importante. De que forma uma pessoa com deficiência ela consegue passagem aérea, ou seja, viajar através das empresas aéreas, tendo algum desconto com relação ao seu acompanhante, enfim, fala um pouquinho sobre essa atividade que as pessoas possam conquistar em ter essa redução no custo da passagem. Isso, é uma resolução antiga até, uma resolução da ANAC, ela garante ao acompanhante da pessoa com deficiência que ela necessita de um acompanhante ali, seja por uma questão fisiológica ou para se alimentar, por exemplo, e outras categorias também, pessoas que estão ali com a enfermidade, mas me referindo à pessoa com deficiência, o desconto de no mínimo 80%. Então, às vezes, muitas pessoas viajam e não sabem que, e obviamente elas necessitam de uma ou de uma acompanhante, às vezes um familiar, enfim, quem for, não sabem que aquela pessoa tem direito a quase 100%, 80% pelo menos, de desconto na passagem. E eu já utilizei esse direito nas companhias aéreas, não só aqui no Brasil, utilizo, quando eu vou para o exterior também, se for um voo originado e direto ali para os Estados Unidos, eu estive agora pela segunda vez também na ONU, na Conferência Mundial sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, chamada COSP-COSP, eu estive na 2019, agora 2023, e eu compro essa passagem com base nesse desconto para quem me acompanha na viagem. e isso é um direito que tem que ser verbalizado, às vezes já ouvi até um, ah, mas todo mundo sabe disso, não, infelizmente não. Nós, que estamos aqui em entidades, em conselhos, enfim, a gente conhece da legislação bem porque trata disso no dia a dia, até para aconselhar os nossos clientes, o meu escritório sempre está aconselhando também nessas questões como, por exemplo, isenção para adquirir veículos, questões na saúde, na educação, enfim, mas o público em geral, não, muita gente desconhece, muita gente está comprando passagem aérea com direito a um desconto, pagando o valor que vai, que influencia muito ali, impacta no orçamento mensal sem saber. Então, você recorre, compra a passagem, faz ali a compra da passagem da pessoa com deficiência e faz, através do preenchimento de um documento que está no site de cada empresa chamada Medif, esse documento é assinado pelo médico da pessoa, dizendo exatamente que ela necessita daquela assistência, coloca ali o nome e a identificação da pessoa que será a acompanhante e a companhia aérea tem um prazo ali regulamentar para responder, você tem que mandar isso pelo menos 10 dias antes ali da viagem e até hoje salva um problema burocrático que elas infelizmente, além de não comunicarem sobre isso, porque não é interesse, mas burocratiza um pouco, mas no geral eu não tenho tido muita dor de cabeça não e as pessoas que a gente aconselha também não. Verdade. Recentemente, um casal amigo meu participou de uma atividade de lançamento de um livro em Manaus de uma antologia e eles utilizaram realmente esse direito que você está falando. Nós estamos no ano eleitoral, em breve os nossos municípios terão novos prefeitos ou prefeitas. Nós estamos conversando antes da gravação em que você chegou a cursar jornalismo, e eu como sou uma pessoa que também estou há muitos anos, mais de 25 anos no universo da pessoa com deficiência, eu sempre senti falta nos debates políticos do jornalista puxar aquela caixinha de perguntas onde ele tira lá segurança pública, saúde, educação, algo relacionado à inclusão e acessibilidade. Qual o pensamento dos pré-candidatos, a prefeitura de Fortaleza, por exemplo, com relação à inclusão e acessibilidade, a efetivação dessa política pública, de que forma um plano de governo trará de forma transparente e efetiva para a comunidade de pessoas com deficiência uma resposta que coloca a pessoa a par do que vai ter naquela gestão municipal. Você acha interessante realmente que os jornalistas quando forem fazer os debates ou os candidatos se eles venham por exemplo como um programa como o nosso ponto sério da TV Assembleia colocar da viva voz o seu pensamento com relação a essa parte da sociedade que são em torno de 24,5% de pessoas que possuem deficiência e onde estão essas pessoas? O sistema nacional de identificação dessas pessoas já está conseguindo diagnosticar onde estão essas pessoas para que a política pública possa encontrá-las. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que é fundamental da mesma maneira que a gente cobra deseja que haja institucionalmente um aumento nas gestões lá do censo através de secretarias das pessoas com deficiência a pauta também não só no debate político mas no debate mesmo cotidiano de você ficar ali fazendo por exemplo a comunicação da inclusão da pessoa com deficiência mas também chamando pessoas com deficiência que estão nos conselhos nas gestões público e privado para poder emitir a opinião sinalizando soluções para isso. Eu penso que e também não apenas a questão da pauta eu acho que há uma carência eu escrevi sobre isso acho que ano passado no jornal Povo enfim um artigo sobre o déficit de representatividade de pessoas com deficiência nos parlamentos quando eu digo parlamento não é municipal estadual distrital digo parlamento geral aqui no nosso país a gente tem poucas pessoas ainda então é importante que as pessoas com deficiência participem das vidas lazer educação saúde enfim no dia a dia todo inclusive também eventualmente na questão da política porque eu acho que isso só irá melhorar mais ainda quando tivermos também isso diariamente nos parlamentos quando eu digo nos parlamentos não é no sentido apenas de a gente ter novas leis não acho que a gente tem que brigar pela efetivação das que nós já temos mas a convivência Paulo não existe eu ouvi essa frase eu acho que foi agora no na última viagem à ONU eu fui na conferência nacional da advocacia eu juro que eu não lembro quem disse e qual momento foi mas eu ouvi essa frase eu digo em todo local não há inclusão sem convivência se você é uma pessoa sem deficiência e não convive com pessoas com deficiência você nunca vai ter uma breve noção do que é do que são as barreiras que você enfrenta que eu enfrento enfim que outras pessoas enfrentam os nossos familiares as nossas mães pais esposos esposas enfim e isso é fundamental para que a gente tenha gestão pública gestão privada poder legislativo executivo judiciário ministérios públicos mais pessoas com deficiência e não é para que elas estejam lá só por estar não é para que elas possam ter lugar de fala com a voz e uma fala muito calcada ali na experiência pessoal e também essencialmente estar lembrando as demais pessoas que a sociedade não é feita apenas por quem não tem deficiência porque infelizmente eu falo como uma pessoa que até os 42 não tinha deficiência conhecimento porque eu sempre fui autista eu descobri o ano passado mas eu não tinha esse conhecimento e eu não era uma pessoa com deficiência física então até os 42 eu achava que aquela pessoa aquele homem branco cis, hétero privilegiado e tal e depois de 10 anos para cá eu percebi como são mundos é o mesmo mundo mas são ideias diferentes as pessoas sem deficiência em geral que não tem empatia não convivem elas acham que só elas tem direito a eventos a locais de poder locais de fala e tudo e eu vejo isso de uma maneira muito clara de 10 anos para cá principalmente eu tive essa grata oportunidade de perceber que a sociedade só é justa se for para todas as pessoas que a acompanham é por isso que quando a gente fala tanto em diversidade diversidade lá do senso racial em relação a questão da orientação sexual homens mulheres gênero enfim ela é tão fundamental que nos faz ricos enquanto sociedade é justamente as nossas diferenças de histórico e tudo e a gente tem que cada vez mais praticar inclusão do lato senso para pessoas com deficiência também é por isso que é importante que os gestores públicos compreendam os secretários municipais estaduais enfim que toda política emanada daquela secretaria ela tem que ser para todos universal digamos assim uma cidade acessível por exemplo ela vai ser útil para uma pessoa com deficiência para um idoso para uma criança para um vendedor de picolé que vai conseguir empurrar o seu carrinho naquela calçada que vai ter aquela acessibilidade você poder ir à praia como nós temos o projeto da praia acessível enfim a pessoa surda por exemplo chegar a um equipamento de saúde do município do estado e ter interco de libras então essa é a sociedade que a gente imagina com essa plenitude e principalmente uma coisa que é mais fácil de se alcançar é diminuir as barreiras atitudinais e essas barreiras elas vão diminuir através de programas como o Ponto Cego através de falas como essa que nós estamos aqui socializando às vezes você não consegue naquele momento dar uma estrutura arquitetônica mas você pode dar uma estrutura humana uma humanização naquele serviço naquele atendimento eu faço agora parte do Conselho Municipal de Saúde apresentando o usuário principalmente aquele usuário que tem deficiência e achei bem interessante a questão do posso ajudar pessoas que foram habilitadas na gestão municipal para estar em locais públicos e perceber que aquela pessoa que está chegando é uma pessoa com deficiência e já se aproximar posso ajudar de que forma aquela pessoa gostaria de ser atendida então a gente ficou muito feliz que está batendo esse papo eu agradeço sempre a TV Assembleia ao deputado Evandro Leitão e a todos aqueles que fazem parte da TV Assembleia por estarem dando essa oportunidade esse lugar de fala para que a gente coloque na pauta a questão da inclusão e da acessibilidade você gostaria de deixar alguma mensagem para a nossa comunidade para a nossa sociedade para aqueles que vão nos assistir eu só mesmo de continuar na luta porque a gente sempre fala quando fala no dia 21 de setembro dia 3 de dezembro a gente fala que é um dia nacional e internacional de luta da pessoa com deficiência tenho orgulho se você é uma pessoa com deficiência ou tenho uma pessoa com deficiência tenho orgulho disso e continue na luta demandando exigindo denunciando quando for necessário a gente tem muitos avanços aqui no âmbito do estadual no âmbito municipal citando alguns que o Paulo disse a CIPTEA carteira de identificação da pessoa autista que foi regulamentada pela lei federal e aplicada nos municípios temos aqui está sendo entregue para milhares de pessoas o próprio pra acessível que é uma parceria pública e privada governo do estado com prefeituras e iniciado aqui na cidade de Fortaleza há quase oito anos aqui no âmbito do Ceará eu tive a oportunidade de ser testeiro fiz testes e depois acabei participando da coordenação também como coordenador municipal mais de 12 mil atendimentos temos matrícula antecipada para alunas e alunos com deficiência nós temos outros projetos que estão ali fazendo a inclusão da pessoa como no para desporto um programa específico municipal estadual também há tivemos agora o reveillon mais inclusivo do Brasil Paulo foi o reveillon agora de 2024 em Fortaleza com audiodescrição para pessoas cegas e baixa visão com intérprete libras inclusive nos telões com espaço ali reservado com maior segurança para pessoas com deficiência acessibilidade arquitetônica urbanística banheiros adaptados ali no entorno e isso tudo é bom destacar que não é o cenário ideal ainda a gente espera que caminhe também para um reveillon e grandes eventos é que tem uma acessibilidade muito maior acessibilidade com desenho universal para todas as pessoas mas já é um avanço em relação aos reveilluns não é à toa que fizemos o mais inclusivo do país aqui então isso é assim além da questão da lei municipal aqui no estado na cidade de Fortaleza que proíbe fogos com estampidos também até por conta de pessoas autistas também essas pequenas vitórias são fundamentais mas a gente tem que sempre garantir que não se retroceda e se continue avançando no controle social na inclusão na questão institucional de uma maneira mais robusta para a discussão da pauta da inclusão da pessoa com deficiência e um programa como o seu a sua história de vida dedicada à nossa inclusão à nossa luta também então esse programa também é fundamental para que a gente tenha esses espaços você não está aqui discutindo apenas a visão das pessoas cegas ou com baixa visão e sim de uma maneira mais holística e é muito importante sempre que houver oportunidade o convite estarei aqui parabéns e obrigado pelo convite participar aqui do programa quero aproveitar e mandar um abraço a meu amigo Carvalho lá de Cascavel aqui no Ceará que me confidenciou agora no carnaval deste ano e que não perde um programa ponto cego muito obrigado pela sua audiência aí Carvalho e se você tem um restaurante quer se tornar o seu restaurante para todas as pessoas então coloque cardápio em braile qualifique os seus funcionários seus garçons para atender as pessoas com deficiência procure tecnologia que auxilie no atendimento dessas pessoas na sua loja enfim enfim no seu estabelecimento com toda certeza ele vai ser identificado como um estabelecimento que tem acessibilidade que tem um bom atendimento e que principalmente considera o freguês que o procura então este foi o nosso programa ponto cego não esqueçam quando esta luz acender você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu até o nosso próximo encontro tudo vai mudar quando esta luz se acender você vai me conhecer vai me ver de um jeito que nunca viu